E aí, cara presionista, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre a ficha de IPI, um documento crucial para garantir a segurança dos trabalhadores em diversos ambientes, tá? Hoje a gente vai discutir a relevância da ficha de IPI e como ela desempenha um papel crucial para a prevenção de acidentes e na promoção da saúde dos trabalhadores. Então, vamos começar. Bora para a vinheta. Bom, primeira coisa, o que é uma ficha de IPI? Primeiro vamos esclarecer o que é uma ficha de IPI. É um registro detalhado da lista de todos os equipamentos de proteção individual necessários para cada tipo de tarefa ou função em um local de trabalho. Essa ficha descreve os IPIs e suas especificações técnicas e instruções de uso adequado. Importante esse detalhe, a ficha de IPI desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes de trabalho e ela ajuda os trabalhadores a identificar os IPIs necessários para proteger a sua atividade durante o dia a dia, reduzindo assim o risco de lesões e acidentes, tá? É importante que na sua ficha de IPI tenha, por exemplo, a descrição detalhada de cada IPI e também um textinho ali especificando sobre o que o trabalhador tem que fazer em relação àquele IPI, como funciona a guarda, conservação, etc, tá? Eu vou deixar um modelo de ficha de IPI aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e entender como funciona a ficha de IPI. Bom, outro tópico, responsabilidade do empregador, tá? Os empregadores têm obrigação legal de fornecer IPI apropriado e em bom estado de conservação a todos os trabalhadores. A ficha de IPI ajuda os empregadores a cumprir essa responsabilidade assegurando que os trabalhadores tenham acesso à informação necessária sobre cada tipo de IPI, como funciona cada tipo e para que que serve. Então vai estar lá na ficha, óculos de proteção, se a tal, tá? Então, quando você entrega aquele IPI e o trabalhador assina a ficha, você entrega e explica para ele detalhadamente o que que funciona, para que que serve aquele óculos de proteção individual para tal atividade e tal risco, beleza? Isso é essencial também. Escolha e uso adequado. Antes de listar os IPIs necessários na ficha de IPI, é importante ofertar todas as orientações antes de assinar na ficha de IPI e entregar para o trabalhador. É importante que você especifique certinho para o trabalhador, tá? A forma correta de usar o IPI, o que foi escolhido aquele IPI, como tem que ser usado, para qual risco serve, para que ele entenda, tá? Isso é essencial para garantir que o IPI cumpra a sua função de proteção. A ficha de IPI também serve como ferramenta de treinamento e conscientização, porque ele ajuda o trabalhador ali a entender a importância adequada de cada IPI e como usá-lo. Como usá-lo corretamente, promovendo uma cultura de segurança nos locais de trabalho. Outro ponto importante. Por que é importante guardar a ficha de IPI? Em casos de acidentes ou incidentes, a ficha de IPI pode ser usada como um documento, uma parte documental nas investigações para determinar se o IPI foi adequado e foi usado corretamente. Isso contribuiu para a proteção dos trabalhadores. Em resumo, a ficha de IPI desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e saúde dos trabalhadores. ela fornece informações essenciais sobre os equipamentos de proteção individual, com todos os detalhes e ajuda a prevenir acidentes, garantindo a conformidade legal e também promovendo uma cultura de segurança no local de trabalho para tornar o ambiente mais seguro. Para trabalhadores e para as empresas, a ficha de IPI é um recurso indispensável para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Portanto, sua importância não pode ser subestimada. O que eu te lembro? O que eu te deixo de conselho? Certifica sempre de seguir as orientações da ficha de IPI para colaborar para o ambiente de trabalho mais seguro para todo mundo. E não esquece de detalhar cada passo na ficha de IPI. Detalhar cada coisa na ficha de IPI. Qual o equipamento, a descrição correta, o CA, quando foi entregue e faz o trabalhador assinar. Uma coisa importante é que em muitas perícias trabalhistas judiciais, a ficha de IPI é quase 99,1% dos casos, ela é apresentada como prova pericial. Então, é importante que ela seja preenchida. Primeiro que ela exista, né? A ficha de IPI tem que existir. Mas depois que ela seja preenchida corretamente, beleza? E o modelo da ficha de IPI vai estar aqui embaixo para você entender como funciona a ficha de IPI. Um abraço e até mais!